limpeza de tanque Toyota Hilux olha a sujeira cê tá doido rapaz como é que pode juntar essa sujeira né a gente pensar a gente para pensar e pergunta assim mas como que essa sujeira tá aí é o famoso essas bactérias do bologna olha aí ó tá vendo essa parte preta no meio da tela sujeira tá vendo essa coisa amarela marronzada gosmeta aqui a porra do biodiesel vira para nós aqui vira para nós o copo ali lembrando que essa vasilha estava limpa tá sempre assim eu a gente sempre vai fazer uma variação do sujeira do óleo diesel e tá bom pera um pouquinho da balançada tá balançado assim na no copo e isso manda aqui agora vai vir junto agora desce a lá ouvir ó tá uma porrona para trás lá e aí Céssio isso Jesus Cristo e olhe aí olha aqui gente a porra ó ó Olha aqui Virou uma massa Caramba Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um super vídeo Pra vocês aqui A Lux Cabine Simples, mas o tanque Não é dessa aqui O tanque é daquela ali Olha lá, o tanque é Desta aqui E já, eu tô vendo aqui A gente foi de traseira, eu acho, hein O pessoal tá uma máquina de trabalhar, hein Vamos fazer um vídeo De três Hilux Cabine Simples Aquela que tá naquele elevador Essa que está aqui nesse elevador E essa aqui, que eu falei no vídeo Sabadão, ela com pneu florestal Olha só, olha o pneu que essa Hilux Usa Imagina só Por onde ela anda Essa Cabine Simples prateada aqui, ó Então vamos lá, vamos fazer um vídeo Triplo Impacto de três Hilux Cabine Simples Beleza? E ó, minha mão cheia de diesel Mas vamos fazer o seguinte Puxa a vinheta É só Para alguns dias Música 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 Filho Senhor Horas Gemma Cabeça E seu filho? Com a perninha. Vocês viram ali? O protocolo de segurança não pode passar aqui. Não pode rir. Aqui é um dos veículos. Eu tenho que dar a volta lá atrás. Só que eu estou vendo ele aqui. E eu vou cobrir por aqui. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma paixão. Com uma paixão tão forte. Ai, 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 ai. Agora sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando. Zé Galdêncio, matador da Vila Vinten. Mas quem está dizendo que é o protocolo de segurança? Senhoras e senhores, saudações. Agora ficou mais até bruto esse senhoras e senhores, né? Aqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da Gelfo Mecânica 4x4 do Sinopo do Mato Grosso. Eu e o perito Mig. Que que temos? E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminete. Classe A, seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã. Como vocês viram, o triplo impacto de Hilux Cabine Simples. Gostaram aí? Triplo impacto desta ferramenta. Hilux Cabine Simples não é caminete, tá? E nem mesmo condução. É uma ferramenta de transporte. É uma ferramenta de logística. É por isso que toda vez que alguém fala assim, eu quero comprar Hilux Cabine Simples, eu falo, se você quer passear, equipar, equipar, e pôr pneu, e pôr escapamento, e pôr LED, não sei o que, compra nova, zerada. Porque usada, 95% será por rala, por uso militar. É o que vocês estão vendo. Uma ali, uma aqui. Aquela branca ali, ó. Carroceira de lata, inclusive. Tem carroceira de lata, branca na carroceira de lata, branca na carroceira de madeira, e a outra prata. É até do Pará aquela caminete, é do Pará. Mas vamos lá, que vocês querem saber o que eu faço nessas caminetes? Certamente que sim. Nessa Hilux branca aqui, branca. Vamos lá. A madeira, a Hilux madeira, vai ser a limpeza de tanque, como vocês viram, o tanque já está removido e limpo. Já fez o freio, tá zero, Jorge? Já. Você que eu tenho que estar novinho, acampando ali? Aham. Dá uma máquina de trabalhar, esse rapaz. e ali vai fazer a descarbonização. Essa caminhonete, se eu não me engano, tem 215 mil quilômetros rodados. Então vamos observar mais uma vez, como está uma Hilux, motor 2.8 1GD, com a carbonização dela, nessa quilometragem. Certo? Muito bem aqui, como foi feito, vai fazer várias coisas aqui, ainda coifa, semi-eixos. Tem bastante serviço aqui nessa Hilux, tem bastante serviço. Essa cabine simples aqui, também, ela é do, 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 do Pantanal, Mato Grossense, essa aqui é do Pantanal, um pouco distante daqui, mas o pessoal nos, nos acampanha. olha só, ela está pegando a partilha aqui. Olha lá. Colocaram a partilha errada nesse caminhonete. Ou quebrou os pinos. Nossa. Ô, samurai, você tirou os pinos aqui, ou estava sem assim? Aí ele colocou as pinças aqui, aí quebrou os pinos. Então chegou sem pinos aqui? Uhum. Senhoras e senhores, olha isso aqui, mas deixa eu ver aqui, olha isso aqui. olha o pedaço do pino aqui, rapaz, jogou no alojamento da pinça. Rapaz, olha isso aqui, senhores, quebrou aqui, quebrou a bieleta, pedaço de ferro, entrou aqui, quebrou, rasgou a coifa, a coifa se rompeu, estragou os emigres. Será que é uso militar? Será que temos uso militar aqui? Olha isso. Olha aqui. O pino da pinça quebrou. Quando foi que vocês viram pino de pinça quebrado? Fala, Abraim. Quando foi que vocês viram pino de pinça? Olha isso aqui, gente. Não tem pino de pinça. isso aí acontece, as pinças estão soltas aqui, por isso que eu estranhei aqui. A pinça tem um pedaço aparecendo aqui, o pedaço que não está aparecendo, eu falei, a pinça está errada. Não, é que ela está solta e está pegando aqui. olha isso aqui, Sem... Como é que é samurai? Pequeno samurai. Como está meio folgado o pneu, esses dois prisioneiros é grande. Olha como ele está comido. Esses dois prisioneiros aqui. Acho que é maior que os outros. estão pegando na campana aqui? Isso? Eu estou achando que essa sapata está errada. Essa aqui está errada, é de outro carro e essa mola aqui também é forte demais. É de outro carro também. Do outro lado é... da outra aqui é diferente. O regulador também é de outro lado. É do lado de lá. Regulador montado virado, isso? Rapaz! Olha, vira a diferença aqui. A diferença da mola. Que tal o quê? O que fizeram? Rapaz! A cruzeta, a seguridade está caindo. Olha lá, mostra para nós aqui, samurai. vai. Então girada, Daniel. Vai. Vem de novo na folga. Olha. Vai. 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 uma caminhonete desse estado aqui, nesse uso militar que vocês estão vendo. e eu digo, quando eu falo que é boa, eu sou riluqueiro. Vocês me chamam de riluqueiro. Eu não sou riluqueiro. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério? Essa caminhonete que eu mostrei ela no vídeo de sabadão, ela estava parada ali esperando a vez dela, e olha a lataria. Não sei se agora, nesse horário, vocês vão conseguir ver vários riscos. Vários riscos da lataria. Está vendo? Vários riscos, assim, porque essa caminhonete dá assistência numa floresta, lá no Pantanal. E olha isso. Dá assistência do floresta lá no Pantanal. Esse lado aqui tem as pinos. Ó, pino de pinça, para quem não entendeu, aqui ó, esse aqui está aqui ainda. Ó. Olha eles aqui, ó, mas também está com folga. Aquilo de tal já quebrou. Tem alguém que está até suado hoje aqui, olha aí. E está aprendendo que é pino de pinça. Olha lá, vai lá. Ó, pino de pinça o nome disso aqui, ó. Vai aprendendo já. Pino de pinça. Pino de pinça. Pino de pinça. Pino de pinça é isso aqui, ó. E pinça é essa peça aqui, essa peça aqui, ó. Essa peça é a peça de freio. Isso aqui são os pinos de pinça de freio. Isso aqui é parte do freio da caminhonete. Eu sou riluqueiro. Vocês vão me chamar de riluqueiro? A lata. Aquela ali, a Halux Branca Badeira, isso aqui é a Halux Branca Lata. Ó. Parar, novo progresso. Está vendo? Parar, novo progresso. E aí o cliente veio aqui fazer essa revisão. Olha aí. Rapaz. Pô, essa aqui acho que está em fase de orçamento ainda. Vamos aproveitar daqui a pouco. Eu vou... Ó, mas bom. Por esse para-choquinho dela aqui. Por esse para... Pega um... Pega uma... Pega uma martelinha ali, bate aqui. Por esse para-choquinho dianteiro, com esse guinchinho aqui da frente, esse guinchinho. Vai, pode bater esses barragem. Vamos ver. Vai, bate aí. Esse para-choquinho na frente aqui, você já imagina pra onde ela anda também, né? Esse para-cho... Essa miudeza de para-choque aí, ó. Olha aqui. Ó. Para-choquinho. Para-choquinho. Esse kit de altura aqui eu posso estar enganado, mas acho que foi nós que colocamos, tá? Acho que foi nós que colocamos esse kit de altura. São senhores e senhores. Como eu falei pra vocês na apresentação do vídeo, três Hilux cabine simples, três Hilux de uso militar. Tá? Três. Você viu? essa aqui, para-choque blindado na frente com gancho, com guincho e gancho. E o MIG já tá aqui com a pneumática na mão, ó. Vai aprendendo aí, ó. Aquela ali, carroceira de madeira pra carregar mais peso. E a outra lá com o pneu florestal pra enfrentar floresta? Agora eu te pergunto, você ainda... Como eu falo pra vocês? Vocês falam assim, ah, quero comprar uma Hilux cabine simples pra passear. Compra nova, zero, porque usada, vai tá estrunchada. Não, não é nem estrunchada, tá? Não é nem estrunchada. Na verdade, é trabalhada. Essas três aqui vão fazer manutenção comigo. Mas são caminhões trabalhadas. Conosco, né? Com a agropecânica. É isso aí. Vamos agarrar na orelha e depois a gente confere essa carbonização aqui, o andamento daquele serviço ali e o andamento daquela outra ali. Ah, lembrando o seguinte, hoje é uma terça-feira, amanhã é quarta-feira, obviamente. Se tudo der certo, quinta-feira eu iria pra Cuiabá. Ou seja, eu vou fazer a captação de imagem dessas três caminhonetes vou fazer até amanhã. Então, talvez o vídeo não terminará, mas a caminhonete vai sair. Tranquilo? Depois, obviamente. Mas eu vou deixar o vídeo bem encaminhadão, tá? Então, fica registrado nesse momento aí. eu falei que eu ia viajar, Falei assim, eu vou fazer o vídeo dessas caminhonetes e vou viajar. Hoje é quarta-feira, a viagem seria amanhã. Seria! Olha só meu dedão, como é que tá? Então, eu vou deixar o dedão sarar, né? E por que temos, temos, como é que eu vou falar pra você? Temos, é, como é que eu ia falar aqui? Esqueci. Temos muitos serviços pra terminar, muitos serviços pra terminar. Poxa, eu tenho um vídeo, esse vídeo é um top aqui, essa aqui vai tocar óleo de câmbio, eu tomar no ar, vai fazer uma geralzona, então eu falei, cara, tem que registrar esse momento, não é mesmo? E falando em registrar o momento, olha aí, a carbonização dela. olha isso. Olha isso. O fato de fazer revisão na águia já, há muito tempo, será que contribui pra que a carbonização não tá tão alta assim, em vista de outras caminhonetes? Na revisão passada, trocamos o filtro pressurizado, vocês estão vendo a diferença ali, ó, esse aqui é o alojamento do filtro pressurizado, tá vendo? Esse foi trocado, esse não foi. Como a gente trocou no lugar, não dá pra tirar o alojamento, agora que descarbonizou, vão tirar o alojamento e fazer a troca, por isso que eu gosto de tirar fora o alojamento do filtro de combustível, mas com a tubagem no lugar, fica quase impossível o acesso ali. Por isso tem que fazer mais um motivo pra fazer a descarbonização, pra se dar uma limpada no alojamento do filtro pressurizado, olha aí, então as peças estão aqui, que você já conhece, como elas saem e como é que elas vão voltar. Parafusos também, ó como é que os parafusos saem e como é que eles irão voltar depois de todo esse serviço aqui, certo? Aqui a gente já fez troca de pivô. Então vocês estão vendo que é uma grande geral nessa camionete? É uma grande geral nela. Tirou a sua tabonete pra ele vai tocar pivô. O freio eu já falei que foi feito, né? Ah, outro detalhe, mandamos lavar lá embaixo, tá? A camionete teve tempo e a gente fez o quê? Mandou lavar embaixo a camionete. Mandou lavar embaixo. Mas acho que não foi aquela lavagem, né? Foi uma lavagem. E aí tinha tempo de fazer essa outra aqui também vai começar o serviço aqui, ó. Que nem já autorizou. Essas cabinezinhas aqui, ó. Já tá tudo posicionado ali pra fazer o protocolo águia de freio, olha lá. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Eu não acredito nisso. O que é isso? Como pode se atrever a contrariar Boris Burns que disse que aqui não tem nada o que se suje? Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente o senhor chegou perto de que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Senhoras e senhores, como eu já falei em diversos vídeos e sempre repito porque a nossa audiência rotativa e sempre a gente entra no canal cuidado com a informação de internet cuidado só falar que aqui ele fala com aquela arrogância com aquela impáfia que parece que é uma verdade a pessoa nunca acho que nunca trocou o pneu na vida então tá aí olha que bizarrice olha isso aqui então tá aqui olha o sapato é dessa maneira que sai não tem jeito vamos lá aqui acho que vai descarbonizar também né vai é eu falei já no começo do vídeo né então é isso aí ó então vamos lá senhoras e senhores hoje é aquele dia e aí eu tô com as de top aqui tá pronta ah mais um detalhe pra mim não ir hoje ou melhor amanhã mais um detalhe deixa eu tentar ô China abre o capu pra mim aqui China abre o capu pra nós aqui deixa eu ver ele tá lá longe tá mas vou falar pra vocês aqui depois eu mostro se for preciso o bocal do radiador tá vazando tá nóis hein eu vou vamos tentar arrumar aqui a tampa do radiador nem só deu partida e vazou eu vou mostrar daqui a pouco isso aí pra vocês mas nem nesse vídeo não é no vídeo sabadão né é que nesse que eu tenho que dar satisfação porque eu não viajei mas enfim mas vamos lá agarrar na orelha a outra cabine simples tá aqui também já começou a mexer vamos dar um jeito de resolver o problema dela mostrei a bilheta quebrada hein agora você imagina onde ela anda você imagina onde ela anda eu falei pro menino chinês agora eu falei assim chinês tem uma faquinha aí pra me prestar ele falou tem essa aqui rapaz sabe quem que eu lembrei agora do crocodilo dandy ele lembra aquela parte que um cara vai assaltar ele na cidade e tinha um canivetinho assim e fala isso é um assalto aí a mulher fala cuidado ele está armado ele puxa uma peixeirona e fala eu estou armado ele está armado eu estou armado querendo essa cena clássica vamos lá peixeirinha do mig olha aqui do mig do menino de meio olha isso olha olha então a carbonização a IGR senhoras e senhores vocês vão assistir o vídeo já assistiram o vídeo que eu falo de remap a IGR faz parte do sistema de arrefecimento do veículo ela baixa a temperatura na câmara de combustão com a adição do CO2 que não tem nenhum comburente portanto abaixa o o a temperatura certo e aí nós vamos não tem como isolar se isolar a ingresso de veículos de caminhonete que a tenha é crime ambiental estão fazendo testes rodoviários de tudo isso aí certo estão testando alas estão testando se é água estão testando tudo gente eu passo pra vocês o que é a lei e repito aqui que eu sempre digo no quesito no quesito nesse quesito é revisão uma revisão pra ser feita a cada cem mil quilômetros te mata ah não então não compra caminhonete com todo respeito não compra caminhonete vá comprar uma bicicleta elétrica pra você bicicleta elétrica pra você tá bom cadê o S dessa caminhonete aqui daqui a pouco a gente confere a S dessa aqui tá aí qual que é o KM 156 156 mil uma revisão pra você fazer a cada nesse caso aqui 150 mil quilômetros você acha que isso é um problema quem que inventou isso hein quem inventou que uma limpeza num sistema de um veículo a cada 150 mil é um problema quem foi o maluco que inventou isso quem foi é o tema gente é o tema ah vai vir os aí ah o Netão tá divulgando em causa própria é porque eles fazem o serviço de carbonização se não fosse EGR seria outro sistema como que é que demandaria manutenção do mesmo jeito vai vir as caminhonete todos com Arla inclusive a Hilux pro ano que vem né 2020 estão falando de Arla ontem eu fiz um treinamento de Arla de sistema de escapamento de proteção cara vai vir sensor no escapamento vai vir Arla catalisador filtro DPF filtro catalítico seletivo vocês não imaginam o capamento do arraio de uma caminhonete vai valer o preço de um Celta vocês não estão entendendo pro ano que vem eu fiz o curso ontem então gente vai ter mais manutenção se você acha que um serviço acaba na climatagem altíssima como essa fica com a motora diesel não é nada né pra cargar gasolina já tá até fazendo hora de fazer motor de caminhonete ainda vai longe você acha que isso é um problema não é problema gente só um serviço como outro qualquer antigamente não tinha o que tinha antigamente não tinha outros serviços sempre tem gente sempre tem e terá beleza eu vou ver ali essa essa ralhoquinha garbosa guerreira aqui tem o vídeo dela tá então não vamos falar dela não vamos falar dessas doces que é doces descarbonização hoje aí daqui a pouco nós tiramos o fio despessorizado e vamos ver como é que ele tá por dentro tranquilo ê semana correria santa olha os restos mortais aí olha isso som de bola hein senhoras e senhores que correria santa Toyota Toyota rilux sr nossa que é stander pack será que é manual ou automático vamos ver manual stander pack manual vamos colocar kit conforto com lift kit conforto com lift e kit altura na dianteira ali como não tem elevador vamos agarrar na orelha aqui no chão mesmo cavalo etado fica parecendo corrida e aqui o menino chinês fazendo barulho que ele tá tirando o step esse menino chinês é demais hein olha só essa caminhonete aqui cadê ó tá com roda da Hilux de magnésio ali ó aqui é a parte do pneuzão porra ajudão né que o colôno usa aqui mas enfim vamos tirar a revisão tirar ali escutaram o barulho da máquina de step descendo agora imagina você indo pro casamento de sala da noite e aquele barulhão ali tempe não desce engarrado na orelha enfim show de bola né então tá aí senhores sexta correria santa essa semana filha de dona salete correria santa show de bola olha lá ele show Luiz ó essa caminhonete aqui ó não vou nem mostrar a placa dela essa caminhonete aqui ela tá com a subiu o óleo do motor também tá subiu o óleo do motor mas ela tá na garantia por isso eu não vou mostrar a placa subiu o óleo do motor o cliente tá ali e foram lá na concessionária e só falaram que só trocaram o óleo não só trocaram o óleo eu falando já falei isso num vídeo esse negócio de óleo de motor subir com óleo diesel não existe isso faz o motor disparar isso dilui o óleo vai perder lubrificação vai riscar bronzinamento vai riscar a bomba de óleo cara esse motor de alumínio não ó Mitsubishi depois eu sou torioteiro né depois eu sou torioteiro tem um Mitsubishi aqui com problema de motor e tem três Hilux de guerra aqui preparado pra guerra e seu Luiz aqui ele mesmo pra combinar com o Hilux da guerra tá aqui show Luiz Zé Galdêncio matador da Vila Vintén o protocolo água você já conhece né de limpeza total do espelho de roda para montar o sistema de freio novo as sapatas MG Freios que aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda MG Freios certo mas viu tá tudo enferrujado surrado o que que vocês acham desse upgrade aqui no protocolo água olha isso Samuel aqui o nosso novo combatente zero quilômetros aqui ó estamos pintando o espelho de roda para não enferrujar ou o ferrujo solta sujeira solta pedaço Boris 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 disse que não precisa isso aqui olha aí Boris Boris o que que você acha Boris Boris você assiste o BDA não assiste? você vai mudar de ideia não vai não? fala a verdade o que você diria Boris Boris para um serviço como esse? e vou resumir com duas palavras parabéns temos que agarrar na orelha porque senão não vai senhores olha aí stander pack pneus borrachudão aí você tá vendo que o cliente vai pro o frevo e olha o kit com foro instalado eu disse no começo do vídeo que era com lift né mas não é o normal mesmo tá ele optou pelo normal então tá aqui colocou ali pequeno samurai já tá desse lado aqui instalando vai por causa do amortecedor dianteiro na dianteira não não vai botar o amortecedor traseiro na dianteira tá vai colocar o amortecedor aqui a gente vai sair com o kit altura ah tá vai ter o kit altura baia colocaremos o kit altura baia e dois amortecedores dianteiros que beleza não é mesmo que beleza senhores Netão compra o elevador Netão pois é colocar onde o outro elevador aqui fala pra mim aonde coloquei o outro elevador Netão constrói do lado calma vamos com calma vou pro ano que vem vamos fazer alguns investimentos aí fica tranquilo tá tudo certo tudo chique show e aqui ó fazendo a troca dos coxinhos do motor e olha o Jorge aqui já carregou na orelha vai levantar o motor ali ó tá levantando o motor e já vai colocar coxinha no motor novo aqui tá coxinha no motor falei pra vocês tem que ser original tá lá já tirou ali ó esse caba tá macho se partiu senhoras e senhores se partiu 200 mil km com coxinhos partidos beleza e tá aqui o sistema de emissão descarbonizado olha esse protocolo agora vou mandar esse vídeo pro cliente ele vem aqui agora cliente antigo da oficina falei pra ele que só amanhã é só amanhã amanhã não só sexta hoje é quarta só sexta olha aí olha aqui seus senhores protocolo águia uma forma superior de manutenção automotiva parafuso lavado deixa eu ver se a gente não já ligação recebida gravação interrompida senhoras e senhores olha isso aqui só de mostrar o protocolo águia o pessoal já tá ligando já já tá assistindo e ligando agendando o reserviço já tão ligando eu quero eu quero agendar uma descarbonização no protocolo águia olha lá olha a diferença que eu falei pra vocês aqui quando você faz retira o o o o alojamento do filtro de pressurizado por exemplo que é o caso aqui faz a troca fora tá vendo a gente já lava tudo e faz a troca claro como eu falei em revisões normais não tem como fazer a troca total mas tem a troca fazer essa limpeza mas a gente limpa por dentro com a estopa e coloca o filtro novo tá filha então tem que é por isso que eu gosto de desmontar os veículos os mal-vindos que vem reclamar vem criticar já falei pra vocês crítica construtiva não existe ou você corrige a pessoa ou você não critica elas vem eles vem criticar mas não precisa essa mão de obra olha lá a diferença tem que ver a diferença ali então é bem melhor fazer uma desmontagem completa total e mexer com tudo e fazer uma geral no veículo aqui o Jorge Garrado da oriã tá tirando o coxinho do outro lado e sou e sou o motor ali com a nossa girafa rapaz na oficina tem um monte de animais né girafa macaco jacaré preguiça o que mais fala mais um que eu esqueci e assim vai beleza então olha lá show de bola o pessoal tá agarrado na orelha demais da conta é muito agarramento de orelha olha o espelho que foi lavado só pra provocar o Boris Barnes o Boris Barnes falando que não tem aqui nada que se suja que a gente até pinta o espelho pronto pra deixar o Boris Barnes sem saber o que falar entendeu vocês sabiam o que falar então é isso aí olha lá eita nós eita nós aproveitando que eu vou fazendo um vídeo só de Hilux sabe quem que é essa aí saindo agora a substituta acabou de fazer aquelas visitas delas aquela visita dela é tradicional deixa eu mostrar pra vocês o filtro é surizado vou mostrar pra vocês agora ali o filtro é surizado eu dei uma pausa aqui pra Nilton correr ali e desligar o rádio olha o filtro que eu já dela aqui ó com 50 mil tá 50 e alguma coisa não é isso olha aqui 58 mil certo com 58 mil tá assim ó vamos falar ó tá só tu deu uma muito subichada com esse negócio de não mandar trocar esse filtro né deu uma muito subichada daquelas mas vamos fazer o seguinte eu já falei com ele ali agora ele acabou de sair eu falei pra ele falei ó prepara próxima vez falta 3 mil quilômetros só hoje a gente tá fazendo acho que não faz 20 dias já andou 8 mil quilômetros falta 2 mil prepara próxima troca de óleo agora nós vamos fazer a troca de óleo normal e limpar o tanque vamos limpar o tanque tanto aqui ó o a camionetinha a madeira a Hilux madeira a água do radiador já tá pronto coxinhas trocados carbonização montada certo olha aqui beleza filtro de turbina trocada filtros trocados olha aí olha essa quando coloca o aditivo não fica style demais né ó os coxinhos os dois partidos tá os dois coxinhos de motor partidos olha isso mas essa aqui como eu falei 200 e 215 mil km 215 mil km olha aí nessa aqui olha que vídeo só só Hilux hein nessa aqui kit conforto na traseira separadores de mola instalados e na dianteira bucha de amortecedor bucha de bandeja bucha de bandeja e amortecedores de terminal direção olha lá é que agarrada na orelha nessa outra aqui já estamos já estamos todo mundo ali fazendo um engarramento aí ele mesmo filho de dona essa rede o menino mais chinês você inventou a pimenta China ainda não o que é isso você não almoçou hoje aí o que é isso meu filho vamos lá né senhoras e senhores serviço protocolo águia olha lá MG freios MG 570 montadinho tudo devidamente montado higienizado nesse caso até pintado tudo diferenciado e aqui na águia automecânica a gente usa e recomenda produtos de freio MG freios beleza MG freios senhoras e senhores olha isso olha o outro lado aqui vai sujar pode até sujar mas daqui sai limpo você não lava o prato não quando você está se alimentando você não lava o prato é isso porque afinal de contas vai sujar no próximo bicho que você cortar em cima então por que você sujar ele mantém o prato sujo aí por que ele lava o prato esse ele sujo por que não aqui na guerreirinha aqui ó o cliente foi num num desmanche trouxe desmanche é modo de falar tá gente desmanche legalizado com nota com tudo trouxe um conjunto completo do freio traseiro inclusive a sapato é original ainda ó mola original agora certinho centralizador original regulador original tudo beleza tá vendo então tá aqui ó tudo feito agora nessa parte aqui tudo certinho aqui ó que tava tudo errado ali invertido entendeu invertido com a mola que não era dali uma bagunça essa aqui essa caminhonetinha ela tem deixa eu ver se é ela que tá aqui não nessa aqui não eu vou ver depois a US dela pra gente a gente conferir qual que é o KM dessa caminhonete aqui rapaz essa aqui é mais que guerreiro né olha só a lateral toda como eu falei pra vocês a lateral toda riscada indica uso em matagal lembra que eu comentei durante o vídeo que ela não passava de 80 sabe qual é o problema filtro da turbina o filtro da turbina está sem então a gente vai colocar ele certo tá com o fiozinho escapado e quebrado aqui ó tá vendo vamos botar o filtro da turbina aqui limpar limpar o Sosomap e deixa então o problema era ele que coisa né o pessoal não coloca ele em filtrinho ele é tão baratinho né tão baratinho não coloca ele estava escapado esse aqui estava solto estava assim ó estava assim aí está sem o filtrinho aqui chegou assim ó vamos colocar o filtro aqui e ligar fazer a conexão original beleza aí a parte de potência da caminhonete já resolveu mas fica essa dica aí aperta de potência de aluxo vai e olha esse filtro aqui ó quando tiver o filtro no lugar aqui vocês vão entender melhor vocês irão entender melhor qualquer coisa nesse vídeo aqui ó tem um tutorial como troca esse filtro aí você entende melhor isso aí o último samurai desse nove o último único todas as vezes que você faz um serviço como esse primeiro que trocou bucha de bandeja e terminal mas segundo colocou kit altura colocou kit conforto toda intervenção na suspensão você precisa fazer o alinhamento tem que fazer é obrigatório portanto estamos aqui na nossa rampa style a laser lembrando que você pode melhorar o atendimento da sua oficina fazendo o curso do nonato alinhador neste link aqui ó você vai ser direcionado ao curso do nonato alinhador que eu fiz o curso pequeno samurai fez o curso não é não samurai foi bom samurai olha lá fez o curso ele já era alinhador mas a gente tem que ir especializando reciclando adicionando adicionando mais conhecimento então faça isso que você melhora o atendimento da sua oficina o cliente vai reclamar de algum comportamento da caminhonete e as vezes está relacionado alinhamento se você tem as noções básicas você melhora o atendimento sensacional aqui a um essa caminhonete já começou fazer o serviço então vai ser visão brutal não vai ser um serviço localizado localizado certo essa caminhonete aqui ela postou no vídeo de sabadão instalando o mostrador bump só que a gente não gostou da onde a gente fixou a cápsula de nitrogênio mas vai ter um vídeo desse serviço aqui desse retrabalho no canal tá estou até filmando também aqui está a outra cabine simples também engarrado na orelha já está olha aí já está tudo seguindo ali a outra cabine simples o tanque já está no lugar montedores traseiros está aqui olha aí o menino chinês está se preparando para começar a montar a o sistema de o sistema de admissão aqui os coletores e tudo isso que eu chamo de garradas na orelha ele mesmo olha lá filho de dona salete o menino como é que é você que fala fala certinho fala tudinho vai lá fala certinho deixa o começo vai o menino chinês filho de dona salete o menino mais chinês do Brasil e aí é uma velocidade olha aqui senhoras e senhores nesse momento a gente está aqui agarrado na orelha olha a descarbonização do protocolo águia olha isso protocolo águia uma forma superior de manutenção automotiva olha lá protocolo águia uma forma superior de manutenção automotiva todas as peças desse toma aqui o menino chinês ele mesmo então está lá naquele canto lá né deixa eu mostrar para vocês o restante das peças que vão ser trocadas olha aqui ou melhor que foram descarbonizadas olha aí olha aí olha só mangueiras olha os parafusos e os parafusos então olha isso então este é o protocolo águia aqui nós temos um desafio de logística hein tirar esse para-choque para trocar o farol dianteiro vem todos os faróis ali e pedi bem trocar para ele rapaz olha o para-choque olha que para-choquinho olha que para-choquinho tá aqui o guincho o guincho instalado aqui olha olha aí e o que a gente pediu para pintar o desafio sabe o que é o desafio de logística ele quer que pinta mas o cara tem que ser para amanhã que ele tem que ir embora para casa então e os faróis estão todos remedados tudo colado tá vendo ó tudo já tentaram recuperar mas para chegar no farol tem que tirar para-choque ele falou já que vai tirar vamos pintar vamos ver descarbonização vocês viram o menino x já terminou aqui a descarbonização já montou aqui o sistema de emissão esse menino chinês está demais hein esse menino chinês está uma máquina e aqui tem que agora agarrar na hora de suspensão aqui também vou ter que botar mais um soldado aqui vou ter que agarrar na hora de mais um soldado aqui correria santa total lá fora tem carro para dentro tem carro para pôr para dentro acho que daqui a pouco vai aparecer um vídeo de um inscrito aqui vou ver se eu vou fazer um vídeo enfim daqui a pouco vamos decidir agora não continua começou vai todo mundo junto daí vai lá todo mundo até todo mundo imita um dois três grande momento senhoras e senhores vamos começar mais um sabadão rico ele pergunte ao perito mig ao mecânico netão são os senhores que vocês perceberam é um vídeo sensacional trinca de rai loops só que virou passando o dia na rádio porque tem até a participação da substituta a substituta para quem não sabe é a cabionete que entrou no lugar da rai loops incrivelmente vermelha é o cliente andou com uma maroc por cinco de dez meses não gostou não aguentou não tem conforto que vale a pena você andando de guincho certo que fica na mão acendendo luz e estourando turbina não vale a pena não produzia não produz ah é tão macia para funcionar beleza não produz voltou para o rai loops caso real eu sou riluqueiro então fala nisso hoje tem um ataque aqui de riluqueiro de tritonzeiro com amaroqueiro que vai ser bonito de ver mas antes vamos ver uns vídeos do seu Gilberto que mandou da negona negona neguinha da rilux dele da c493 preta que ficou 22 dias embaixo d'água e está voltando a funcionar perfeitamente mas eu quero saber se a peitão ficaria isso com amaroque então será que o amaroque é 22 dias embaixo d'água faz o seguinte vamos começar bem se quer não é que vamos faz o seguinte assine o vídeo aí bom dia pessoal só para mandar um vídeo aí para agradecer o pessoal que me ajudou e aí eu quero mostrar para vocês o retorno da caminhonete e aqui está a nossa pretinha de volta o retorno da caminhonete vou mostrar para vocês aqui está a pretinha de volta de volta para casa vou mostrar para vocês aí como é que ficou olha a diferença como é que está a nossa nossa caminhonete abençoada graças ao pessoal aí graças a o senhor Roberto netão me ajudou aí o banco bonitito vamos botar essa capinha preta lá nas portas também olha como é que está o o roco da pretinha na primeira batida olha como é que está o roco da pretida claro estamos arrumando mais umas coisinhas dela ainda mas já temos estamos ajeitando o freio o motorzinho o roco ficou bastante forte enfeujada aí aí a nossa pretinha funcionando de novo graças a vocês aí do BDA que me ajudaram o povo os inscritos que mandaram um monte de de picos para ajudar está aí a nossa abençoada caminhonete aí funcionando a nossa pretinha tomar abençoada isso aqui é benção de Deus com os anel ficou os dedos e a ajuda de todo mundo nós conseguimos salvar ela está aí ela funcionando com a elétrica bombando graças a vocês aí olha só que coisa mais linda ficou esses bancos o mais bonito do que está o ronco desse motor aí o painelzinho painelzinho bombando oh benção de Deus só para dar o retorno para vocês aí como é que está caminhonete abençoada de Deus e agora é só melhorar agora é só detalhes mas já estamos andando graças a Deus a sobrevivente está aí bombando olha aí motorzinho reloginho elétrica bombando que benção de Deus né é isso aí graças a ao Deus em primeiro lugar e a todos vocês aí um abraço e fique com Deus sensacional né então está lá senhoras e senhores mandei para o senhor Gilberto os dois cilindros de osa traseiro para ajudar ali o pessoal ajudou bastante gente mandou contribuição no Pix se você quiser ajudar o Pix dele está aí na tela está aí na tela está vendo está na tela show de bola show mas como nós temos que enfrentar os nossos vales o problema temos que enfrentar nossos inimigos não adianta você fugir dos inimigos temos que enfrentar mas para enfrentar os inimigos nós temos que além de olhar bem eles só vou colocar a farda necessária e aí meus amigos vamos lá olha esse aqui semana passada estou enfrentando estamos enfrentando estamos estamos em meio a uma investigação para descobrir a causa a causa já descobrimos agora a cura a causa efeito e a cura do problema 4N15 da Mitsubishi motor 2.4 que o óleo do motor simplesmente aumenta o volume devido ao diesel que não é expelido pela regeneração do DPF muito bem ou seja não está nem regenerando o DPF e está estourando o motor vai estourar isso aí essas caminhonetes rodando com esse óleo cheio de óleo diesel esse óleo lubrificante não tem poder de lubrificação ele está agredindo superficialmente essas peças esses motores daqui 4, 5 anos na mão do segundo dono vão estourar todos vai ver uma pandemia de motor 4N15 estourando com 200, 300 mil quilômetros dos segundos donos e aí não vai ter garantia porque faltou lubrificação vocês vão ver eu estou até vendo eu estou até vendo apareceu um doido aqui e falou bem assim semana passada o Diego doido eu falei que ele é doido ele é burro agora apareceu um aqui para defender eu estou defendendo o 4N15 falou bem assim olha só tecnologia Mitsubishi não o pior é o seguinte que ele chama esse erro estratégico essa falha de projeto de subir o óleo do lubrificante o nível do lubrificante do motor contaminando com óleo diesel ele chama isso de tecnologia Mitsubishi cara a que nível o ser humano chega é por isso que tem gente que acredita que abóbora é picanha é por isso o cara eu já percebi isso aqui os caras mais doloridinhos mais sensíveis de de dos dos picapeiros os mais sensíveis são os tritonzeiros os tritonzeiros são os mais sensíveis rapaz é o fã clube que vem eles batem o pezinho eles falam que a tecnologia Mitsubishi rapaz tem tanta tecnologia não conseguiu dar conta de fazer esse trem parar de esquentar né acertaram uma vez ou erraram uma vez no 4M41 vai saber tá esse malvito falou assim tecnologia Mitsubishi não se questiona hahaha tem o HPS 2002 preta e realmente tem no manual e fala que isso não indica mau funcionamento do motor com ponto no final aí eu fiz a pergunta simples e direta qual a página do manual não sei eu já li vários manuals de 4N15 aqui não tem eu quero me mostra a não ser que a Mitsubishi de vez em quando a Mitsubishi faz sabe o que ela põe uma errata no manual tem o manual e enfia a página no meio aí você vai folhear assim aquela página cai mas de qualquer maneira se você acha normal o óleo do motor ser contaminado por óleo diesel se você acha isso normal você acredita que picanha é abóbora meu amigo gente esse óleo diesel esse óleo lubrificante está trabalhando muito abaixo do seu poder de lubrificação o pacote de aditivos está corrompido a lubricidade está corrompida a fluidez está corrompida a viscosidade está corrompida está tudo corrompido ali cara vai dar problema futuramente com certeza vocês vão ver a nota que está falando aí não é normal a Mitsubishi poderia no mínimo mandar só com óleo com 5 mil quilômetros pelo menos ia ter só 500 ml de óleo o diesel dentro do motor fala de coisa boa olha só o André Silva gente isso aqui é o mais importante de tudo tá e ele é um tritão 2023 a vida como ela é André Silva você não é um tritonzeiro normal você é um tritonzeiro com pedigree de riluqueiro tá bom ele falou assim Netão queria agradecer a Bardal pelo excelente feito em mim L200 Triton 2023 com 24 mil quilômetros rodados o que já era bom e econômico melhorou por baixo de 10 a 15% impressionante a maestria do produto Power Diesel esse aqui do produto Power Diesel aquele aqui esse aqui 500 ml esse aqui Power Diesel 500 ml 10 a 15% de economia é muita coisa viajando com a maestria família dentro rodando 120 125 ml por hora e ar ligado sempre fazendo 11,5 lanço por litro nunca consegui isso obrigado Bardal André Silva muito obrigado pelo depoimento a senhora está aqui André Silva no seu caso e em você eu acredito em você eu acredito confere o manual da sua camionete isso é 2023 do ano passado portanto e procura se existe realmente esse X na vareta lá que se chegar o óleo ali é normal e fala pra gente o que está escrito no manual lá se você quiser me mandar uma foto das páginas do manual pelo whatsapp na descrição do vídeo tem o nosso whatsapp 66999950836 manda que no próximo sabadão eu já coloco beleza e no seu caso existem pessoas como você que é um tritonzeiro mas que na verdade tem um espírito riluqueiro né amigo né Dimas Dimas é verdade é verdade Viva 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 porque é um Timas porque esse é a Lutero Bruno Pimentel Netão se já tínhamos um dos piores combustíveis do mundo seja diesel etanol ou gasolina todos são ruins imagina como ficará com a sanção pelo presidente Luiz Nácio Lula da Silva nesta terça-feira 8 de outubro de 2024 lei do combustível sem futuro opa combustível do futuro PL 528 barra 2020 que legaliza autoriza que todos os combustíveis no Brasil sejam adulterados em percentuais absurdos ainda maiores a margem de mistura do etanol a gasolina C vendido nos postos passa de 22 a 27% podendo chegar a 35% quanto ao biodiesel misturado ao diesel que está no percentual de 14 desde mais desse ano a partir de 25 será acrescentado no ponto percentual até 20% até 2030 agora senhores combustíveis como esses combustíveis como esses que temos no Brasil já passou do tempo de você usar aditivo não fica veículo flex não importa que se tiver 30% de alvo 50 60 não importa aqui aditivo bardal flex seu veículo já está preparado e para a linha do diesel pode ser o max diesel pode ser o power diesel e pode ser o max sds esses três aqui para a linha diesel esses três para a linha diesel esse aqui para a linha flex ainda tem o 6 em 1 da linha flex certo esse aqui deixa eu brincar mais de ler e esses dois aqui para o óleo do motor netão eu não entendo a aplicação desses produtos senhoras e senhores eu estou combinando com o mauri e o da bardal com o mauri e o da bardal ele vai trazer a máquina tinta aqui sabe a máquina tinta aquela de fazer o você sabe então vamos falar com aquela máquina tinta vamos fazer um vídeo com ela e vamos falar novamente da aplicação desses produtos aqui para vocês a utilização a forma que tem que andar por exemplo o vídeo do próximo sabadão é do inscrito nosso que está aqui com a Hilux fazendo o fazendo o caminho a gato com o e tiramos o tanque fora dele tudo está ali tirou uma moça do diesel porque Max diesel está ali então sábado que vem eu já vou dar uma palavra de aditivação com esse combustível que temos hoje em dia é imprescindível você adotar um aditivo da bardal mas como eu falo para vocês gente qual é aquela marca que está no mercado há 70 anos que é sinônimo de qualidade desde quando eu era ajudante a graxa a graxa boa a graxa boa a boa era a bardal a graxa bardal o graxa bardal inclusive estamos engraxando o semi-eixo dessa Hilux que está aqui com graxa que é louco da Promax está ali mas isso tudo vocês verão sábado que vem beleza o juntando aqui com o depoimento do André Silva André Silva o seu depoimento eu mandei para o pessoal da bardal agora acabou de mandar para eles agorinha então estão sabendo já estamos juntos beleza gente se vocês tiverem depoimentos como esse da bardal da caiaba tem um do pesavento que ele mandou um áudio da caiaba já vou mandar já coloco o pesavento aqui enfim então senhoras e senhores é sensacional sensacional eu estou indicando para vocês produtos que eu acredito produtos que eu acredito eu acredito não só acredito como uso no meu veículo em todos os veículos vai um desse aqui o MIG é o maior que eu estava é abastecedor de bardal nos carros da família não é MIG? aham e até aparece no Instagram você quer ver pode ir lá eu tenho no Instagram beleza então é isso gente é imprescindível adotar um produto sério e a gente aqui a Agua Antomecânica usamos recomendamos bardal para mim não esquecer escuta o ódio que o Marco Pazavento mandou hoje escutei falando da motriz da caiaba aqui na Agua Antomecânica a gente usa recomenda amortecedor de caiaba e a voz você vai ver que é dele é só ver que o meme vou resumir com uma palavra nota 10 é ele então inclusive vou botar no vídeo você vai ver que é a mesma pessoa falando então escuta o ódio boa tarde boa tarde netão beleza tudo bem aí aqui tudo bem graças a Deus já é para ter feito esse áudio já há tempo já e eu toda vez esqueço 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 agora não vou esquecer sobre aqueles amortecedor do Honda Fit do meu cunhado da caiaba só para passar para você pensa num homem satisfeito contente ele deu esse trato na suspensão do carro ia ficar com ele mais uns 6 meses ia vender agora não vai vender mais não o carro virou outro carro com os amortecedores da caiaba viu o carro ficou excelente ficou outra de dirigibilidade o carro não ficou um espetáculo beleza quando eu estava com o meu coiagem estragado eu andava com ele com os amortecedores antigos agora não é outro carro só para te passar se acaso você quiser passar para o pessoal da caiaba beleza um abraço netão vou resumir em uma palavra nota 10 senhores aqui tudo que eu indique tudo que a gente usa e recomenda aqui eu acredito na qualidade do produto eu não eu não eu não eu não faço propaganda de nada que eu não colocaria num carro meu vocês sabem disso a trovata tem 4 amortecedores caiaba a garbosa é do não é caiaba mas era caiaba agora que está com outro que o cara me deu de presente vamos lá do garboso os 4 caiaba o do garboso garbosa e o outro coronel é novo é novo então não vai trocar beleza e na minha futura gazu racing é 4 caiaba esportivo já vem de fábrica já caiaba na veia Bruno Pimental fez uma excelente observação gente sobre o protocolo águia que oficina faz numa revisão mecânica troca de óleo lavagem do painel frontal e alimento para-choque com troca das presilhas responde todo respeito o cliente que sai dos devem e se eu contar pra você que a gente pagou uma mão de obra simbólica ali daquele e a pessoa você vem troca que vai caindo vai levar em outro lugar vai ter mais um tempo lá e tal às vezes você não conhece essa pessoa que vai fazer o serviço de funilaria então a gente tem esse nosso know-how aqui de desmontar as coisas e desmontar e fazer pra vocês gente eu não vou falar pra você que não foi cobrado mas eu acho que não foi eu acho que não foi cobrado porque é cliente antigo é filho de um cliente antigo de muito antigo ó o dono da fazenda é nosso cliente o gerente da fazenda é nosso cliente a filha do dono dessa mesma fazenda é nosso cliente aqui tem vídeo deles no canal é um tem um vídeo de um de um arraialante que eu tenho que a direção que é deles aquela F1080 e 98 da bomba é deles também o vídeo e um genegade não é negade não compass que trocou bastante usadora também é do mesmo do mesmo fazenda da mesma família do meu pessoal e aqui esse lance aqui vê no vídeo é filho do gerente da fazenda gente top você viu que é a carreira do bem todo mundo vem fazer serviço aqui a gente entrega sempre mais do que vocês contratam sempre vocês viram nessas revisões que está acompanhando lembrando que esse vídeo do serviço em duas partes a segunda parte vai segunda-feira a segunda parte desse vídeo segunda-feira no ar tranquilo encerrando o vídeo desses caminhões de uso brutal ficou tão longo que não deu fazer um vídeo só então fiz em duas partes agora sabadão segunda-feira segunda parte depois durante a semana vídeos da semana e sábado que vem já está aqui fazendo um serviço uma alux escrito nosso de Caldas Novas fazendo uma revisão brutal final senhores e senhores como eu disse para vocês o pessoal eles o pessoal da Mitsubishi eles se são muito doloridos inclusive olha só o Innova Agronomia respondendo o André Silva que fez o seu que deu depois esse depoimento agora acho que arrumei acho que eu arrumei um mal-estar aqui dos Mitsubishi ele falou assim ele falou assim respondendo o André Silva então tá de boa teve um contexto ali mas eu quero falar o seguinte escuta aqui então tá de boa não dá moral para os comentários ruins sobre esse motor não ele é muito bom conheço vários com mais de 200 mil km minha dica é depois que acabar a garantia DPF off isso daqui dá uma cadeia o Innova Agron falou isso é gente DPF off DPF off é você tirar o DPF você vai lá e remapia o carro tira o DPF e aproveita Innova uma dica que o Dentão dá para vocês coloca um radiador maior vai numa dessas casas de radiador de alumínio de performance que tenha resistência e durabilidade e coloca um radiador mais largo aí vai ficar um baita do motor vai ficar um baita do motor só que DPF off é quimio ambiental é quimio ambiental os escapamentos estão vindo com a tecnologia brutal para o ano que vem eu fui fazer curso de escapamento agora certo semana passada a gente fez curso de escapamento você inclusive não teve live porque eu estava nesse curso e eu digo para vocês o seguinte vai ter fio DPF catalisador catalisador seletivo sensor de temperaturas do óleo da fumaça sensor de óxido de carbono e aí você não faz ideia um escapamento que a maionete vai ser preço do Ticelta e de golzinho então se vocês fizerem isso com certeza vai ter crime ambiental e você vai ter que tirar o remato colocar um escapamento original e vai ficar muito mais caro o molho do que o peixe e por causa do que? por causa ah tem que descarbonizar a cada 100 mil quilômetros nossa que problema fazer uma manutenção a cada 100 mil quilômetros é problema para você? você tem certeza? aí o Nova Agro falou que é um baita do motor não falou? ele falou que é um bom motor não falou? certo? esse motor aqui ele é muito bom tá? na minha opinião motor bom ele não esquenta motor bom não esquenta motor bom ele é bom em tudo inclusive no arrefecimento é verdade motor bom é um conjunto de qualidades inclusive no arrefecimento beleza? vão me chamar de rilhoqueiro mas é que esses caras estão me atacando aqui os mitos substeiros vieram com tudo por causa é com coisa que culpa a culpa é minha o óleo da 4N15 subir a culpa deve ser minha porque eu estou alertando vocês olha o que ele disse olha o que ele disse tem uma Pagela Sport 2020 com esse motor com 138 mil km rodado e me deparei esses dias com temperatura perto do máximo vou repetir e me deparei esses dias com temperatura perto do máximo viagem garrei um pega com a SW4 andando na Fag 160 km quando percebi a temperatura estava alta aí tirei o pé a temperatura foi abaixando em uso normal nunca tive problemas mas ficou alerta ele acaba de relatar um problema e diz que nunca teve problema eu vou repetir até o Mickey ficou surpreso aqui agora ele acaba de relatar um problema e diz que nunca teve problema e por ironia do destino aquelas coisas que se acontecem em filme o pega era mais nada no 4 aí depois eu sou o tranteiro riluqueiro o motor esquenta está aqui o Inova Agro Inova Agronomia Inova Agronomia que está defendendo ele está em uma cruzada hercúlea heróica destemida de defender o 4N15 e ele posta um depoimento de um problema e depois ele finaliza falando que nunca teve problema como? senhoras e senhores se você exige o seu motor se você exige o seu motor desempenho alta performance alta velocidade e ele esquenta é um problema é um problema que ironia ser um SW4 não podia ser uma Trailblazer não podia ser uma uma xeroqui um fusca uma brasilia não podia ser não não podia ser o caminhão de coco do Xotércio lá do 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 distrito sucuri não podia ser qualquer coisa não podia ser a Kombi do Dimas tinha que ser um SW4 perdeu pega e entra passou acima aqui ou Inova Agronomia cara ou nada contra a empresa Inova Agronomia Inova Agronomia empresa séria você pode levar você pode levar seu projeto de agronomia sua fazenda lá que eles resolvem nós estamos discutindo aqui sobre um carro não tem nada a ver a pessoa nem nada aqui estamos discutindo aqui sobre um motor em estesivos dessa vez até o W97 ficou sem graça agora em dessa vez eu quero saber qual que vai ser o comentário enigmático do W97 se os comentários que ele escreve eu não consigo entender eu quero saber com o que que ele vai falar só para ser que ele vai entender explica aí para nós da W97 explica aí o João Ricardo tive que trocar a bomba de alta por causa de água no diesel só que no meu caso quando o mecânico retirou o tanque tinha mais da metade só água quando a luz de agência acendeu já foi tarde a caminete parou no meio da rua e não funcionou mais trocado no caso dele não é o posto ou por negligência ou por desonestidade abasteceu com água o carro dele e em ambos os casos o posto errado tanto negligente de competência quanto de honestidade com água no tanque tá errado e ele teve esse problema aqui de estourar o bomba a bomba de alta ele não falou que o caminete que era mas gente qualquer caminete vai estourar qualquer um isso aí a Maroc e do Rodrigo que ele cobre ele não tem desafio ele a colocar água dentro dela isso aí para mim acontece eu que duvido eu não tô ouvindo mais que eu tô até a cor o metal no caso desse aí se tivesse bardal no tanque a gente resolvia não não resolvi a gente o que que o bairro o Maurílio vai dar sempre fala nada substitui a física não vai resolver não vai a água não mas não vai nessa no caso da Haylux aí chegou no o assessor avisou que tem que trocar o filtro e se vocês viram no vídeo esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui ó bem perto do vídeo esse vídeo ali ó esse vídeo ali também acontece naquele vídeo deu para salvar tranquilo só lavou o tanque resolveu tem casos casos como do João Ricardo que infelizmente pede várias coisas e esse comissário que devia estar no começo lá nos mal-vindos mas como o nome do cara é KGN está cagando então né está cagando né KGN entenderam né que ele está fazendo aí ele pegou e cada apertado não entrega assim é o barulho dos olhos no ouvintes que ele apertava assim ó ó ó o que ele falou assim ó naquele vídeo da tritão ainda fazendo uma troca de órbita pós compra que tava com eu expliquei que tá assumindo eu olho naquele que nessa caminhonete do vídeo tinha abaixado tava com 11 mil km e olha o que ele fala pois para mim o correto seria ter completado Pelo amor de Deus gente onde nós vamos parar a caminete com 11 mil quilômetros 11 mil quilômetros a hora de trocar já tava com baixo nível do óleo do motor e ainda assim cara o tema só porque me subcheiro são muito delicadeza gente é muita delicadeza cara são muito emocionados é muita emoção eles não aceitam cara e é sendo conta demais ele conta demais e até o que nos concorda é verdade o que vai falar aí vai acordando é ruim eu sou o triton nesse é o meu mundo Luciano Soares Luciano Soares ele tem uma história com o canal BD44 que é coisa de cinema também esse canal aqui é sobrenatural o primeiro encontro que a gente fez ele ia no encontro mas aí no serviço dele ele teve ele foi chamado lá no dia do encontro ele estava de férias em Santa Catarina estava voltando de férias não ia mais no encontro no meio do caminho nós paramos no mesmo posto para almoçar ele já tinha parado antes uns 10 minutos antes eu parei na sequência de frente com a janela dele ele ficou olhando assim e ele gritou Natal foi então senhoras e senhores é esse esse canal aqui sobrenatural aqui até tem coisas que nem combinando não sai do jeito que é e ele disse assim ó o netrão abre o tanque morto a sujeira mostra água mas os tritonzeiros vão dizer que a rai lux que é ruim no dia que eles estão vender bastante começar a ter várias oficinas o que vão dizer e senhoras e senhores é exatamente isso eu digo o seguinte eu vejo os defensores de na Maróca principalmente que vem de 300 caminete por mês aí eles fazem vídeos né e falta na internet explicando as coisas tem que fazer cara imagina se a Maróca vai vender 5.000 caminete por mês vendendo 300 ela já tem fama de bomba vendendo 300 caminete tem fama de bomba até o guincheiro fala que ela é bom que o que vai cair de caminete a Maróca imagina se vender 5.000 como a rai lux faz as contas e aí o primeiro o mesmo mal-vindo que lá no começo falou que as mal-vindice são o que ele falou aqui ó faz o teste a preocupação não seria igual a minha gente é muito miseriosa como o conglomerado japonês que produz avião no motor para a navio falaram que o produto não tem qualidade é sacanagem e o ouvindo respondendo Luciano cara conglomerado japonês você sabe de quais marcas a Toyota é dona se for falar disso E aí o James White dá para você James White vai fazer uma lista aí coloca só as 10 mais só as 10 mais denso aí sim o Fusantoco Daihatsu Lexus Toyota caminhões rindo caiaba morcedor faz só o principal aí E aí o meu Deus do céu eu sou o triton e esse é o meu mundo agora mais um mais um atacando a raio só que esse que é o meu fã meu fã meu fã Rodrigo Dobre Rodrigo Dobre então o que não tá dando problema essa ideia aí não virou bomba mas limita nem a Marroca só que eu tô com 40 mil e aí o Pedro Bernardo falou assim concordo que lixo ele chama de religião e lixo virou bomba com SRC 2024 que não sai da concessionária só com vida de todas as mulheres bomba pico não sai do que só tem fama tô sabendo vai o rapaz vamos aproveitar como que se iniciando só você mostra a água você mostra sujeira você mostra os problemas que tem também e não ralho tirou bomba o Rodrigo Nobel duvido eu tenho que ele olha tá ali no galão e manda o endereço eu vou mandar aquele olha aquela ralho que você põe na sua Maroca e vai andar com ela vamos ver se acende a luz do painel estoura bico vamos topa você topa e sem colocar nada não vem colocar eu vou botar aquilo aqui no outro que manda já quer que eu vi no ai 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 não sei rumenegue Netão motor dessa bicha é de alumínio aqui o aguenta 500 mil km é tem a barriga do bicho que hoje para a frente 15 tá da comida é meu amigo é assim totalmente de alumínio e quando dá problema de lubrificação nele ele risca as galerias internas tem que dar perca total no motor colapissa é um colapso total da galeria de lubrificação pescador em top pescador derrete gruda pó de ferro no pescador que é de plástico é dá problema em tudo cara e infelizmente com aguenta 500 mil olha eu vou falar para vocês o seguinte aqui acho que a máxima que eu vi até hoje eu nem me lembro aqui cara deixa eu lembrar 4n15 não acho que eu vi estourou o motor com cara não sei vamos esperar vamos esperar é tá bom e agora e hoje neste momento o momento solene encerramento das perguntas da semana ele está de volta é de volta o W1997 depois de muito tempo não aparecer ele voltou o homem de sucuri 56 4d 55 4d 50 mil o homem de sucuri o homem de sucuri o homem de sucuri o homem de sucuri carlos senhores senhores vocês sabem que este é um jovem rapaz nascido e criado ali no Cuiabá mais simplesmente no distrito de sucuri ali saindo para Nossa Senhora da Guia ali no Barro Duro na região do Barro Duro ali um grande conhecedor de plantação ele por um momento da sua vida de tanto conhecimento de plantação ele virou raizinho ele saia naquela sabana naquelas florestas naquele cerrado pegando plantas medicinais homeopatia restos e vencimentos era com W1997 o homem de sucuri pensa no homem multitarefa ele fez de tudo nessa vida vendeu rã vendeu couro de rã vendeu rolinha ele exportou rolinha vendeu sapato vendeu sapato vendeu sapato vendeu sapato vendeu sapato vendeu sapato vendeu safar ele fazia safari ali no cerrado em volta do 2020 chute em Ré Certo era a mesma coisa que o índio homo origina olha só ele é pedido a índio homo origina e falou que não parece com ele olha aí Então, senhoras e senhores, nós temos aqui o legítimo representante dos Mitsubishi, um homem emocionado, um homem que se incomoda pelo nosso posicionamento, um homem que fala que a gente pega no pé da Triton. Isso, na verdade, isso o Dimas concorda. Né, Dimas? É verdade. Senhoras e senhores, no momento de lucidez, no momento de concentração, de um momento de transcendentalidade, soberba, ímpar, no momento incólume, onde ele estava imbuído de toda a sua cognição, de toda a sua força de pensamento, ele decretou uma frase que é uma verdadeira sentença. Uma verdade que temos que escrever em pedra. Uma verdade pétrea. Ele disse assim. Eu não sou o Mitsubishiiro. Quê? Tá ligado? Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério. Há, jura? Ah, já, ah, ah, ah. Depois dessa, vamos encerrar. Pergunte ao mecanetão e o aperito migui. Só isso, só isso hoje Eu não sou um bicho Hoje Hoje, se hoje Nesse vídeo de hoje Eu quero que ele comente Oi, Nova Agronomia Fala o seu nome aí, cara Vamos se desatar pelo nome Você não é me ouvindo ainda Eu acho que você está só mal direcionado Entendeu? Você precisa ver a realidade como ela é Você relatou um problema dizendo que não tinha problema Pensa bem W William 4D56 O homem de escuro Sucuri E ele voltou Voltou Se não tiver pelo menos 6 comentários Pra você, pra gente encerrar o vídeo de Sabadão Que é de um arraio, o que é de Caldas Novas Você precisa participar desse momento Viajei, estou contundido Semana que vem Vamos ver se a gente consegue viajar Foi até de 1000 km da Zizitop Já estou com saudade Sábado que vem Vocês vão ver que a gente Eu vou terminar esse vídeo Dessa raio do Caldas Novas hoje Vou terminar hoje Hoje não Essa semana E de turismo da semana E quando eu estiver lá Sábado com o editado Lá em casa Minha mãe Eu posto aí Pra vocês Tranquilo Então na semana que vem Às vezes como eu estou viajando Também não tem vídeo Na semana Talvez Aí você vai maratona Os vídeos antigos Os barulhinhos que estão entrando ali Agora É a bala de prata do Brasil Ó o barulhinho Uau 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 Fala isso Tem que mostrar A A quinta marcha dela Né Certo E aí eu vou terminar Esse serviço aqui Então não se esqueçam A segunda parte Deste vídeo aqui Segunda-feira já Engatada aí Pra vocês Dessas revisões brutais Amém E vai ser Não tem a ver Essas coisas Domingo ou não Domingo não tem vídeo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não 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 Ainda estão aí? Já acabou Desliga a televisão